Oi, diga, diga! Pega a visão. Favela City. Cada um na sua caminhada. No cor em atrás do sonho. Ô, Netflix, que isso, mano? Vocês não acham que tá faltando um ritmo aqui? Deixa que o pai vai resolver isso. Solta o som, Netflix, que esse aqui é o resumo sem compromisso. Não adianta tentar se lembrar Faz mais de dois anos que não desenrola Sintonia voltou pra ficar Eu não lembro de nada e agora Vem aqui para o nosso resumo Seguimos no corre e a gente é assim Tenho a verdade da minha pobre arma, Jesus... O Donny acertou um hit Vacilou, perdeu aí Poucas ideias Nando tá aqui A dondoca meteu o louco E virou feat do MC Pega a visão Se liga aí Aí tá tomou porrada e recorreu a Sueli Perdão daqui Perdão dali Nando fez um apocrime Pois o danço pra dormir E a casa cai, tio, moeou aí Quando você for presa, a gente tá fudido Quero fazer parte dessa casa Você é batizada? Ainda não Pai! Tem coisa que eu nem quero lembrar A morte do seu Chico ainda me apavora Mercadinho não pode fechar Para sempre meu pai na memória O importante é que nós seguimos juntos A série deu volta e acabou assim Salve família! O Donny assinou o contrato e muito palco vai subir É show aqui, é show ali A Rita foi batizada e na igreja vai seguir Morar aqui Morar ali Morar ali Nando entrou pra caminhada Oba tá ligando aí É show bem ótimo E treta aí Se o negócio fica feio As ideias logo ali É sintonia Respeita aí Agora sim tá pronto Família, o resumo de sintonia Partiu, segurou a temporada? Pessoal, vamos!